Que mandaram o portfólio lá. Deu um sinal aí. Eu, o Nilson, estou. Beleza. Eu sou o Nilson. Beleza. Vamos começar com você então. Cara, não sei se você participou de algumas lives já antes, mas o meu feedback já inicial no seu trabalho, ele é muito similar ao feedback que eu já vi e já falei múltiplas vezes. E é normal, assim, porque sabe o que eu acho? Eu acho que tem a ver com a ferramenta da pintura digital, assim, um pouquinho. Porque eu acho que a pintura digital, o Photoshop, ele é muito permissivo, assim. E ele, no sentido dele, não te dar uma regra de como que você deve pintar. Ou, tipo, aquarela, você tem que pegar, misturar isso aqui e usar desse jeito. Então, o digital ele não tem. É tipo uma tela em branco, né? Que você realmente pode fazer qualquer coisa que você quiser. Então, ele parece que não tem regra. Ele é muito difícil nesse sentido. Na verdade, é uma das vantagens dele. Você pode dar Ctrl Z e ir para frente e para trás. Mas eu acho que isso é mais ruim do que bom, entende? Porque eu acho que se ele fosse um pouquinho mais limitador, se ele falasse, ó, você pode dar cinco Ctrl Zs, assim, para trás. Você pode voltar cinco vezes. Seria mais fácil para as pessoas que estão começando, por exemplo. Porque pintura é decision making, né? Tipo, é decisão mesmo. Então, você tem que parar e pensar e analisar e prestar atenção. O digital, ele não te diz isso muito, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu faço isso no meu Photoshop. Eu abaixei a quantidade de Ctrl Zs, acho que para 10 ou 11, assim. Que já é pouco, se você for vendo, testar, assim. Acho que o normal é tipo 20, né? Aí eu abaixei para, tipo, metade. Que eu acho que já ajuda um pouquinho. Isso, lógico, que não vai fazer você pintar instantaneamente melhor. É mais a mentalidade, né? Tipo, isso aí realmente não faz quase diferença. O que faz diferença é a mentalidade de você pensar, estudar, analisar, estruturar. Muita gente tem problema com estruturar com pintura digital. E por que eu estou falando isso no geral, assim? Porque o problema que eu vejo principal no seu trampo, ele é um problema de estrutura, assim, muito grande. E quando eu digo estrutura, eu quero dizer desenho, eu quero dizer formas, assim, sombras. Esse é um ótimo desenho para pegar, mas depois eu vou ver se tem alguns mais novos ali. Sombras muito claras, cara, muito claras, assim. Eu vejo que, geralmente, as pessoas que estão no começo, elas cometem esse erro, assim, de fazer sombras muito clarinhas. E detalhes muito específicos, assim. Ó, tipo, aqui exatamente eu consigo ver que você não fez o plano do rosto, da cabeça. Isso é um ótimo para pegar também. Você não fez o plano da cabeça dele, você fez realmente cada parte, né? Começando tradicional, melhor é gouache. Tem que formar... Exatamente, o que o Renan falou ali é um ponto... Cara, isso aí não podia ser mais verdade, assim, de começar tradicional e usar gouache. Porque aí você é bem direto, bem simples, assim. Eu acho que é ótimo. Ou tentar, se você não for fazer isso, tentar emular essa ideia, né? De você estruturar acima de tudo. Bem legal a composição dessa aqui, cara. Poderia dar uma peça super, super bacana. E já é mais nova, né, também. Lost Monkey. E eu entendo também uma coisa que é legal, né? É que hoje em dia a gente... Eu falo isso direto nas lives. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Então, uma coisa que eu vi que eu achei legal é que você é de Carambeí, né? Que é no Paraná. Então, tipo, muito da hora, assim. Que já começa a espalhar a pintura digital. E você tá aqui na live. O fato de você estar assistindo. É muito legal. Porque eu sou de São Paulo, né? De Osasco e tal. E a gente tá conversando agora. É uma coisa legal. Que a gente possa... Que a gente pode compartilhar também essas coisas. E eu entendo, né? É uma coisa muito nova, né? Pra gente já exigir que você... Não, tem que saber isso aí já, cara. Pintura digital é permissiva demais. Você tem que fazer assim, assado. Também tem um ponto de ser só legal que você tá fazendo isso, né? Que é muito da hora. E que a galera tá aqui também. Né? Ó, então, vamos lá. Eu queria pegar essa peça aqui. Que eu acho que é uma peça que ela tá legal. E tem um potencial bacana. E eu queria comentar em cima dela. Mas eu vou repetir várias coisas que eu sempre falo. E até pra galera que vem aí sempre na live. Já pode ir falando junto comigo, assim. Então, primeira coisa. Desenho, cara. Desenho, estrutura mesmo, assim. Pratica. E é um negócio infinito. Tipo, pra você ter uma noção. Eu tô mostrando isso justamente... Pra você entender também. Que... Esses dias, sabe? Tipo, ontem. Ontem, hoje. Fazendo esses estudos, sabe? De mão, por exemplo. Pra entender a estrutura das coisas. Os ossos, os dedos. Então, tipo, isso é um exemplo do que eu tava fazendo ontem. E sempre... Isso é infinito, sabe? É uma coisa que eu não vou parar de estudar. Tem um monte de coisa ainda pra estudar. Então, o desenho, ele é o que mais faz a diferença, assim. Mais faz a diferença na sua pintura. Eu sei que você quer ir direto pra textura, pra pintar água, pra fazer um negócio 3D, pra fazer um negócio super realista. Mas você não vai conseguir fazer um negócio realista. Não importa o quanto detalhe você consiga colocar numa peça. Se a estrutura estiver errada... Meio que não adianta nada, meio que não adianta nada, assim. Então, o que eu diria pra você é praticar muito desenho, praticar muito a simplificação de valores. Sabe alguns dos melhores estudos que podem ser pra você? Tipo isso aqui, ó. Sabe? Um estudo tipo esse, onde você... Eu tentei uma foto e tentei simplificar ela em alguns, eu não lembro quantos, tipo 3 ou 4 tons de cinza. Depois eu adicionei um pouquinho a mais. Mas eu simplifiquei muito, assim. Porque eu sinto que algumas peças suas... Tipo, se eu olhar facilmente, tipo essa aqui, assim, ó. Por exemplo, essa mesmo, né? Eu acho que essa peça aqui, ela poderia... Ela poderia se beneficiar muito de uma simplificação de valores. Tipo, essa peça da direita que eu fiz. De você agrupar alguns tons. De você ficar menos na textura e mais no shape mesmo. Mas, quando eu digo shape, eu quero dizer realmente o volume 3D do negócio. E o agrupamento e simplificação. E tem muita beleza em você entender certinho, assim. E ser bem escultor, paciente da coisa. Não estou falando que você tem que adicionar contraste, necessariamente. Não é contraste que eu quero dizer. São esses shapes, essa noção de separação de luz e sombra. E não é necessariamente isso. Não é deixar mais escuro ou mais claro. Pode ter os mesmos valores. Eles só precisam ser organizados da maneira correta, assim. Tipo, se eu chego nesse estágio da pintura. Eu já tenho uma estrutura boa para continuar, entendeu? Eu já tenho a base. Só que eu chego... Se você chegou nessa, que provavelmente demorou muito mais tempo. A estrutura, ela ainda não está lá. Então, o que eu quero dizer é... Se preocupa bem com essa estrutura. E faz... Exato. Faz essas sombras funcionarem. Faz as coisas estarem bem mais 3D. Eu vou te mostrar um pouquinho aqui... Algumas das coisas. Então... Tem várias coisas. Mas vamos lá. Eu acho que... Uma das principais seria você realmente pensar nos planos desse barquinho. E pensar na luz que está acontecendo. Então, eu vou fazer de uma forma bem simples. Mas que eu acho que vai ajudar. Primeiro, eu vou jogar uma luz mais direta nele aqui. Não. Na verdade, eu preciso te perguntar isso, assim. Antes de jogar essa luz direta. Você queria... Dá para a gente ir em duas direções. Porque eu não sei se é um erro só estético, assim. Porque... Talvez você não queira uma peça muito de dia. Você queira uma peça mais de noite. Uma peça... Ou mais numa névoa, talvez. Que é um pouquinho diferente. Então... Talvez eu possa ir para essa de dia. Primeiro. Nublada. É. O que você queria com essa peça? Tinha uma intenção exatamente, assim? Tipo, era mais... Era mais... Realmente nublado. Ou era um dia mais claro. Que mood que você queria, assim? Dia mesmo, pescoço semelhante, pescaria comum. Tá. Beleza. Esse lance de estruturar é muito bom mesmo. Se a estrutura tiver correta, as cores, por exemplo, podem ser aleatórias. Porque a imagem não funciona. Sim. Com certeza. E o que eu vou buscar é exatamente essa estrutura, assim. E é engraçado, né, Renan? Tipo, é uma coisa que... Quando você entende o que é isso. É muito mágico, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de passar para outras pessoas esse conhecimento. Ou de explicar de um jeito que a pessoa entenda a importância do desenho. Porque, geralmente, quando você fala isso, é tipo, ah, beleza. Ah, tá. Eu vou treinar mais desenho. Aí vai lá, estuda Loomis uma semana e aí para. Não, cara. Eu estou falando de estudar um ano, entendeu? De fazer desenho no sketchbook todo dia e de encher 3, 4 sketchbooks para começar a entender a importância do desenho. É muito mais, assim. É muito maior. É muito mais longo. Então, o que eu estou fazendo é, tipo, pensar em planos. E esses planos são o quê? Esses planos são desenho, cara. Eu não estou inventando isso aqui. Eu estou realmente pensando. Aqui tem as costas dele. Aqui tem o plano de cima do ombro. E aí o plano lateral. Então, esse plano lateral já vai para baixo no espaço. Eu vou fazer ele mais escuro. Depois eu posso fazer um bounce. Talvez mais azul. Esse plano da camiseta, com certeza, pode ser mais azul. Esse braço, apesar de você fazer ele claro, não. Eu vou fazer ele escuro, porque esse plano está virado para baixo. E talvez possa ter uma parte clara ali. Mas eu não tenho certeza ainda. Então, vamos fazer essa parte aqui toda. Em bounce mais azulado do ambiente. E vamos fazer esse plano todo que está virado para cima do barco ali. Eu vou fazer esse plano mais clarão aqui. Essa bota, também vou apagar ela quase. Eu vou deixá-la bem em sombra. Porque a luz está vindo de cima. É um sol a pino. Então, vamos fazer realmente tudo que está virado para cima mais claro. Não necessariamente mais claro, mas iluminado. E tudo que está na sombra. Tipo, a sua... Isso aqui, galera, é um clássico. Que é você pegar esse chapéu e projetar ele só um pouquinho ali na nuca do cara. Tipo, pensa você no sol. E o seu chapéu só projeta a sombra até aqui, entendeu? Por que você está de chapéu? Então, tipo, o seu chapéu tem que projetar uma sombra grande, né? Eu acho que você, por exemplo, pegar e projetar uma sombra no mínimo até o final do pescoço. E até um pouco na camiseta. É o que faz sentido, né? Na peça. Então, tipo, no mínimo isso aqui. É legal produzir peças autorais mesmo que eu tenha um domínio no assunto? Serão erros? Sempre, cara. É uma coisa que, Rufon, eu entendo o seu pensamento quando eu falo. A pergunta dele faz super sentido. Porque ele falou... Enquanto estudamos fundamentos, é legal produzir peças autorais mesmo que não tenham domínio no assunto? Elas terão erros? Eu acho que sim, cara. Porque, tipo... É um grande... É uma discussão muito legal. Por quê? Eu acho importante você produzir peças porque elas vão te... Esses erros que você está falando, eles para mim são coisas essenciais no estudo. Porque para saber o que estudar, você tem que errar. E para aprender, você tem que errar. Então, você errar... E mesmo que seja uma peça que no final fica horrível, assim. Você fala... Nossa, eu não quero postar, não quero mostrar para ninguém. Mas pelo menos eu sei o que estudar agora. Entendeu? Eu tenho um assunto que eu sei o que eu preciso melhorar. Que é a anatomia, por exemplo. Então... Você fazer essas peças serve como um termômetro. Do que você tem que estudar, também. E se você não faz elas, é comum também. Você ficar muito perdido no que estudar. Ou se o seu estudo está dando algum resultado. Ou você não sabe realmente... Se o tema que você está estudando está te ajudando, sabe? Fica muito... Vago. Então, sim. E fazer peças autorais é muito importante. Mesmo que você faça um trabalho ruim com essas peças. Que elas não fiquem boas. Eu acho que é importante como um termômetro. E é importante como... Até você... Ter um portfólio. Porque... Talvez dê a entender que o que eu estou falando é... Estuda muitos fundamentos. E aí começa a produzir. Mas não é isso. Porque... Não vai ter um momento na sua carreira... Que você vai sentir que você já aprendeu os fundamentos. Ou seja... É bom você ir postando mesmo assim. Porque se alguém curtir, você consegue um trabalho. Não tem como você saber... Ou meio que... Ficar na câmera de... Sabe? Aquelas coisas de... Câmera de treinamento do Dragon Ball. E aí ficar bom. E aí só sair quando você estiver bom. Não existe, velho. Você vai ter que ir postando. Você vai ter que ir vendo. Que senão você vai ficar muito, muito frustrado. E aí, ao mesmo tempo também... Tem o ponto de você postar... Fazer também estudo simples. E vai ter um período também que você não vai conseguir produzir tantas peças. Porque você vai estar estudando, sei lá... Desenho. Então quando está estudando desenho... Tem que estudar bastante desenho. Então não vai conseguir produzir tantas peças. Então vai ser menos. Com certeza o ritmo diminui. Mas eu acho que não precisa cessar. Sabe? 100%. Faz sentido? Esse dilema é super comum. No que você está falando. Mas tenta usar essa mentalidade de termômetro. Usar suas peças como um medidor. Do que você precisa estudar. E das dúvidas que você tem. E da aplicação do conteúdo que você está aprendendo. Entendeu? Então tipo... Eu já mostrei esse exemplo recentemente. Eu acho. Então por exemplo. Eu estava lá. Podem ser coisas bem simples. Então eu estava lá estudando braço. Aí o que eu fui lá. Fui e desenhei. Ou costas e braço. Fui lá e desenhei um orc. Para tentar aplicar. Entendeu? Tipo... Isso... Não é... Não tem como ser desconexo. Tem que ser uma coisa cíclica. Tipo... Vai lá e estuda o braço. Desenha o orc. Aprende o que está errado. Anota o que você está com dúvida. Desenha o braço de novo. Desenha outro bicho. Aí faz outro negócio. Aí você vai tipo... Indo para frente. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Que os seus estudos sejam relacionados. Ao que você está fazendo. Quanto mais melhor. Quanto mais direto. O que está errado nesse orc. Várias coisas. Várias coisas. Uma coisa que eu tentei fazer. Naquele orc em específico. Foi... É... Fazer direto na mancha. Sem linha. E eu tive muito mais dificuldade. Para estruturar as... Os músculos. Porque... Aí é mancha mesmo. Instantaneamente. Tipo... Com... Só essas mudanças. Está vendo? É... Só... Realmente tipo... Alguns minutos trabalhando. É... Entendendo essa... Olha realmente como que importa. É... Essa leitura. Olha daqui. Está vendo como fica mais direto e simples? Isso é muito bom. Assim. Você começar nessa... Nessa direção. Ahn... É... Mike. Eu sempre tenho essa dúvida. Na peça de aplicação é bom ter referências? Hum... Eu acho que depende. Assim. Sabe? Eu acho que... Um mix é bom. Porque cada pessoa é... É de um jeito. Então eu não sei se tem uma resposta certa. Para essa sua dúvida. Mas com certeza... Por exemplo. Ó. Uma coisa que eu fiz nesse orc. Para te dar um exemplo direto. Eu fui, fui fazendo. E tentei. Aí depois que eu cheguei num ponto. Onde já estava estabelecido. E eu tinha dúvidas. Eu abri o meu estudo. Então tipo... Eu fui lá. Abri o estudo. E aí fui meio que... Ah não. Isso aqui liga aqui. Isso aqui de tal jeito. Tal coisa. Então... Ah. Deixa eu arrumar. E aí eu fui arrumando. Então... É... Uma das melhores coisas. É você referenciar o seu próprio estudo. Né? Na verdade é para isso que ele serve. O seu estudo... O... Quando eu estava fazendo aqueles de... De referência lá da... Do torso. Eu estava meio que tentando criar uma data base de referência na minha cabeça. E no meu PC ao mesmo tempo. Entendeu? Então... Se... Se é assim... Com certeza. E... Também é legal você usar referência de outros artistas também. Às vezes. Eu acho que é um mix, cara. É tipo um negócio que não tem uma resposta. Uma você vai fazer de um jeito. Outra de outro. E você vai vendo. A resposta da sua pergunta está muito mais na prática do que na teoria. Você vai ter que ir medindo. Você vai ter que fazer 10. Fazer 20. E ver o que dá mais bom. Aqui, por exemplo. Eu acho que poderia estar muito mais protuberante. Já que a gente está nessa perspectiva. Está fazendo sentido essa conversa? Essas coisas? Eu acho que... Também conversem com outras pessoas sobre isso. Perguntem para outras pessoas. Ouçam a outra... Outras opiniões. Porque... Eu sei muito o jeito que eu estudo. Mas não necessariamente é o certo. Para você também. Então... Use isso para... Cobre de outras pessoas. Fala que eu estava errado. Depois aqui não tem problema. Isso aqui é para aprender. Está vendo? Acho que cair para cá é muito legal. E aí? Aqui talvez a gente pudesse fazer uma coisa tipo isso aqui. Ela é tipo esse polvão. Eu acho. Pelo menos foi assim que eu... Que eu identifiquei. Eu acho que você fez essa projeção aqui de sombra. Eu acho que ela pode ser mais forte ainda, na verdade. Tipo, mais escura. E o legal é você pensar em coisas. Isso não é uma projeção de sombra não, né? Isso aqui é um reflexo, na verdade. Eu falei projeção, mas na verdade é um reflexo. Tipo, isso é o reflexo do barco na água. Né? Refletindo certinho ali. Aí a projeção de sombra provavelmente estaria lá no fundo, né? Então... Poderia ter uma parada tipo... Tipo... Isso é legal. Aí começa a ficar... Isso é complicado pra caramba assim mesmo. Porque você tem a parte da cauda dela que tá na sombra e no reflexo. Que aí fica tipo mega escuro, né? Vamos pintar um pouquinho que aí a gente... Tipo, parece mó bizarro o que eu fiz, né? Mas eu espero que faça sentido daqui a pouquinho. É... Isso não é fácil. Eu não recomendaria você nem tentar, tipo... Essas coisas de luz complexa ainda. Eu acho que realmente falta mais o desenho, velho. No começo. É... Aqui, tipo assim. Aí tipo a sombra dela lá. Porque ela tá lá embaixo. Também. Ó, tem vários erros também da própria perspectiva da água, né? Eu acho que também tudo pode ser mais saturado, né? Tipo, tá bem... É... Morto... Em questão de cores. Aqui também, ó. Isso aqui é um erro clássico de você começar a detalhar um monte, assim. Ao invés de pensar no shapezão. Então, tipo... Faz um shapezão primeiro. Acho meio do mal ela tá com o cabelo aqui, né? Mas... É... Tipo, tá vendo? Você tá fazendo umas narinas, mas sem ter ainda nem o plano da cabeça. É muito complicado. Pensa do grande pro pequeno, sempre, né? É legal fazer, por exemplo, ela molhada ali, né? E aí talvez fazer... Ó, umas... Indicações muito melhor feitas do que o que eu tô fazendo, né? De escamas, eu fiz num outro layer. Porque aí você pode ir apagando, assim, um pouquinho. Só pra indicar uma certa texturinha ali dela, né? Instantaneamente, olha como a cauda dela fica diferente. Mais volumétrica, né? Bom, vocês têm um solzão, né? Eu acho que seria legal fazer, tipo, bem... Essa imagem pode ser muito mais clara, né? Mas eu não acho que... Necessariamente é isso, assim. Que tem que ser a melhor coisa. Isso não é magia nenhuma. Tipo, o que eu tô fazendo não é um negócio, tipo... Muito louco. Eu não tô nem pintando tão rápido. Eu acho que é realmente uma questão... De ir entendendo o que... Como cada coisa funciona, né? Na física, assim. E tentando fazer a separação... Dos valores. Que é a coisa mais importante que tá faltando aqui na sua peça. Não é magia, é tecnologia. Pois é. Aquela frase clássica, né? De qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de magia. Eu acho ela muito legal. Porque realmente é... É isso, cara. Às vezes quando a gente não entende o que tá acontecendo... A gente acha que é um negócio muito louco. Ou um dom muito incrível. Um negócio assim... Mas é realmente... Ir lá e estudar como funciona a água. Ir lá e estudar como funciona... O bounce das coisas. E separar e praticar. E você até pode pegar e jogar uma luz refletida. Que nem você meio que jogou ali, né? Não tem problema. Só que essa luz refletida tem que ser escura ainda. Ela tem que ser... E ela pode ser mais saturada. E talvez esse plano daqui da sombra... Ele vai pegar a luz do céu, né? Então o céu vai bater de novo... Aqui. Aqui também, provavelmente. Sabe? Se você fosse realmente começar a ir atrás de cada partezinha... Aí, cara. Você conseguiria ir muito além. Nas coisas. Tá fazendo sentido, galera? Pra todo mundo também. As coisas que eu tô falando. Porque... Vão perguntando mais coisas também. Porque eu acho que... É... Bem... Legal essa interação, assim... De a gente ficar vendo essa peça... E trocando ideia sobre... Estudos e prática. Que vão ter algumas coisas, então... Vamos ver se... Essa aqui, né? Dá pra ir quebrando algumas dessas partes. Eu não sei se é tão necessário. Porque eu não sei se vai estar mexendo tanto, assim, a água. Só quebrar um pouquinho ali das silhuetas... Já dá uma impressão bem legal. Aí, essas ondas que vão estar aqui... Elas refletem o céu, né? Então, elas vão estar bem... Mais... Azuladas. As mesmas ondas vão continuar mais azuladas aqui. Pra refletir a bounce light do céu, né? Nessa sombra. Tipo, se tivesse horas... Aí, eu ficaria, tipo... Horas mexendo nessa água... Fazendo, tipo... Realmente certinho. Mas como não temos horas... Vamos fazer... Rapidão. A gente pode fazer ele... Meio que... Aqui, né? Ah, eu não tinha entendido... Que ela tava indo... Meio que matar ele, né? Mas agora não dá pra entender. E aí, a sombra pode mostrar isso muito bem, né? Tipo, mostrar uma cast shadowzinha aqui, assim, ó. Fica muito melhor. Porque aí você consegue ver onde está... Esse tentáculo em relação à superfície da... Do barco. Ali, ó. Tipo, a sombra projetada dela tá... Projetando bem aqui, assim, né? Espacialmente. E aí, ele fica bem pertinho. Não, relaxa. Fica tranquilo. É... É uma coisa que... Não é fácil. Essa peça aqui, eu também teria dificuldade de executar, né? Tipo, não... Água, cara, é um negócio que você... Que realmente não é um negócio fácil. Você tem que praticar bastante. Estudar bastante. Pra saber fazer certinho. É... Mas, no geral... Você perguntou alguma coisa ali também, que era... Teria um momento certo pra encontrar trabalho? A partir do portfólio? Hum... Então... Não tem momento certo, assim... Pra mim, é um negócio onde o trabalho, ele te encontra muito. Então... Não tem um momento mais certo do mundo, um momento errado. Você vai ter que ir praticando e melhorando. E postando. Que eventualmente os clientes vão te achar. Mas, como eu falei bastante já no seu review, o seu portfólio, ele precisa melhorar muito em fundamentos ainda. Principalmente o desenho e simplificação de sombras. Então, se você puder passar, sem brincadeira, vai uns seis meses só desenhando, treinando realmente estrutura, anatomia. E, esses mesmos seis meses, treinando uns desenhos simples, de usar, sabe? Pegar e fazer uma pintura com três tons, quatro tons, e fazer ela funcionar desse jeito. É... Aprender a simplificar. Entendeu? Eu acho que, se você passar mais a fazer isso, você vai conseguir trabalhos muito mais rápidos, assim. Você vai ter uma noção muito melhor. Sabe? Ao invés de ficar, tipo, querendo ir direto no trabalho. A simplificação, ela é a sua melhor aliada. Nesses momentos. Eu nem trabalhei muito nela, né? Na personagem, daria pra trabalhar muito nela. Ó. Tá vendo? Olha como a sua peça tava apagadona, entendeu? E dava pra acender legal ela. Sacou? Isso é uma coisa simplona, rapidona, que eu acho que é já muito útil, assim, pra entender esse ponto. Principalmente se a gente bota em preto e branco, né? Ó. Olha em preto e branco. Aí olha como é difícil de ler as coisas. E olha como aqui é muito mais fácil de ler as coisas. Tá, tipo, bem direto, né? E sim, cara. Aquilo é simples, não... Tipo, quando eu digo simples, eu digo... Ó, tipo... Então, pra fazer esse estudo aqui, por exemplo. Eu abri a referência ali do lado, fiz o desenho com calma. E aí, com três tons. Então, eu peguei... É... Por exemplo, eu peguei... Um... Eu peguei, talvez, preto, cinza médio e branco. Aí fiz o desenho inteiro. E aí, depois, eu adicionei outros valores. Mas... Se você conseguir até... Vou te dar um exemplo. Mais fácil. E mais direto. Do que eu quero dizer. Será que esse aqui é um bom exemplo? Acho que tem mais valores, né? Tem mais aqui. Vou pegar um exemplo um pouco mais antigo. Ó, esse aqui talvez é um dos melhores exemplos, assim. Que aí, realmente, é pouquíssimos valores. Tá vendo? É... Simples não é fácil, né? Simples não é algo que não dá trabalho. Simples é que não tem muitos fatores. Não tem muitos elementos. Mas ele ainda é difícil. Na verdade, ele é mais difícil. Então, o que é isso? Talvez eu até tenha... Eu vou abrir aqui. É... Cara, do review era isso, assim. Eu vou só... Se você quiser tirar um print screen... Use esse tempo para tirar um print screen. Mas eu vou tentar achar que é aquele exercício mesmo. E mostrar de exemplo para vocês. Uma prática que é uma das melhores práticas que tem, assim. Tá na sua turma de fundamentos. Será que é isso aqui? Você acha que não? Oh, achei. Damn! Ó, aqui. Tá a foto do cara. Não tem muito a ver com o que eu pintei. Ó, tá vendo? Essa é a foto do carinha. E essa é a pintura que eu fiz. O foco não é fazer um cara parecido. Não é tipo... Ah, eu quero fazer um retrato. Certinho dele. Não, o foco é aprender valores. Tons de cinza. Então, o que eu fiz? Fui lá e criei uma escala com valores. Então, inicialmente, para fazer isso aqui... Talvez eu até tenha salvo aqui. É, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui, talvez. Não, acho que era só isso aqui mesmo, talvez. Era tipo... Inicialmente, eu fui lá e fiz essa versão do estudo. Onde é uma versão onde eu só usei esse cinza, que é esse aqui. Aí, esse preto, que é esse aqui. E esse cinza mais claro, que é esse aqui. Aí, tem branco também. Se eu conseguir desligar... Acho que eu fiz no mesmo layer. Mas, por exemplo, eu fiz isso tudo... Ó, por exemplo, eu fiz isso aqui assim, ó. Vai. Fiz esse estudo primeiro, tentando realmente entender alguns dos planos. Então, ó, a planificação da cabeça, como que eu posso simplificar ela. Como que eu posso fazer de uma forma um pouco mais geométrica. Que eu consiga lembrar depois, quando eu for fazer um sketch de imaginação. Como que é o volume do nariz. Onde está o olho. Como eu posso simplificar esse olho, assim, e esse outro. Como que eu consigo fazer de uma forma que fique bem legível, assim, bem interessante. Aí, depois, no final, eu adicionei só um pouquinho de bounce, light, com outro valor. Mas, ainda assim, é um negócio mega... É um dos melhores exercícios, assim. É flat brush mesmo, assim, sabe? Não é nenhuma gradação. É um negócio plano mesmo. É plano. Eu faço, preencho a área e tenho um desenho, né? Então, eu fiz um desenho primeiro, que não dá pra ver muito bem. Mas, ó, eu posso preencher isso aqui pra você enxergar. Então, ó, eu fiz esse desenho aqui primeiro. Tá vendo? Um desenho simplão, só com umas estruturas ali. Pra eu poder seguir em cima com esses valores ainda bem simples também. Consegue entender? Esse aqui é um dos melhores estudos, assim. Umas melhores práticas. Você pegar foto e fazer isso. Pegar pinturas de artistas e fazer isso. Pegar qualquer coisa e fazer isso, cara. Porque eu sinto que falta muito essa compreensão nos dois trabalhos, né? De... Aqui no chapéu dá pra ver exatamente o que eu quero dizer. Tá vendo? Qual que é a área da sombra, né? Onde que tá a luz? Onde que tá a sombra? Por que que a sombra tá do tamanho que ela tá? Onde tá projetando? Onde tá o plano? Entendeu? Aqui é uma área e aqui é outra área. Aí aqui é outra área da sombra, de novo. Então, tipo, entender realmente o que que... De uma forma mais simples possível, assim. Ou a estrutura das coisas. Isso é muito, muito bom, cara. Isso é muito, muito bom. Muito útil. Porque esse tipo de conhecimento você vai... Ele vai te ajudar de uma forma que você nem imagina, assim, sabe? Nas suas pinturas. Você vai passar detalhando menos. Vai estruturar melhor. E vai ficar, tipo, só melhor, assim, sabe? Fez sentido? É isso, cara. Nilson. Boa sorte pra você. Arrebenta. É... Vamos continuar, então? Rapidão? Vamos agora...